Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 19! Isso mesmo molecada, mais FIFA 19 aqui no canal! Muito obrigado a todos que fizeram o vídeo anterior a esse falando sobre Cristiano Ronaldo, Pogba, bater mais de 5 mil likes, muito obrigado! Vamos ver se a gente consegue fazer isso com esse aqui também, você só vai perder um segundinho e ajuda muito a gente continuar trazendo novidades aqui para vocês, então só desce a telinha aí, deixa aquele seu likezinho, se você é novo e não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e bora lá para conhecer as super transferências do vídeo de hoje! Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o PSG está tentando realmente ser campeão da Champions, no vídeo anterior eu falei de Pogba e Kantê, vai lá e dá uma olhada e agora eles estão atrás de Felipe e Coutinho, querem Neymar e Coutinho no mesmo time? A coisa está ficando séria, o PSG, quem para esse PSG molecada? ofereceram ontem 270 milhões de euros no Coutinho, o Coutinho para você que não sabe que foi vendido por 160 milhões o ano passado, molecada, ele saiu do Liverpool, foi para o Barcelona e agora menos de um ano o Felipe e Coutinho já tem uma proposta de 270 milhões para ir para o PSG, e aí molecada, o Barcelona vende ou não vende? O Felipe e Coutinho vai ou não vai para o PSG? Cara, eu gostaria de ver, mano, essa dupla junto para disputar a Champions, Neymar e Coutinho, mano, que dupla vai ser top? Qual que é a sua opinião? Vai deixando nos comentários, eu vou lendo tudo depois, molecada. Como não dá para ter todo mundo no time, o PSG tem que se desfazer de alguém, né, molecada? E parece que Di Maria está para deixar o PSG e já está quase tudo certo, molecada. 90, 95% de que Di Maria vai jogar no Napoli a próxima temporada. O técnico Ancelotti pediu a contratação de Di Maria para o clube italiano e parece que as coisas já estão bem encaminhadas. O Di Maria que tem muita gente que gosta, muita gente não gosta, ele alterna momentos bons e ruins. Na Copa chegou até a ficar uma partida no banco, mas eu gosto do Di Maria. O Di Maria, quando ele joga a bola, quando ele está, mano, afim, é difícil de parar ele, ele ter essa canhotinha que é brincadeira. E aí uma grande contratação para o Napoli, molecada. Então o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. É uma boa o Di Maria ir para o Napoli ou é melhor ele ficar no PSG? Qual que é a sua opinião? O nosso próximo jogador que nós vamos falar aqui é o grande Mahrez, molecada. Acaba. Nesse dia, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ele já passou a caneta e é jogador do Manchester City. Pepe Guardiola pediu, contrata o Mahrez. A diretoria não pensou duas vezes, foi lá e já passou a caneta e pagou 85 milhões de euros. O grande campeão inglês aí, o Manchester City, parece que vem reforçando. E do jeito que está, o bicampeonato vai ser muito mais fácil que o ano passado, molecada. Ou vocês acham diferente? Deixem aí nos comentários. Mahrez no Manchester City. Vamos voltar para o Super PSG novamente, molecada, que está movimentando o mercado da bola. Vamos falar de Suárez no PSG. Molecada, molecada, parece que por indicação de Neymar, o PSG foi atrás de Suárez, molecada. E aí a coisa vai ficando cada vez mais séria. Quando eu falei para vocês, quem segura esse PSG, não tem jeito, molecada. Se o Suárez e todas essas contratações que eu falei no vídeo anterior e nesse aqui, acontecerem, molecada, pode dar o caneco da Champions para os caras, mano. Suárez, Pogba, Kantê, mano, Neymar. Vai vendo o time Buffon. Olha o time que os caras estão montando. E aí, molecada, vocês acham que o grande Suárez vai sair de lá do Barcelona e vai para o PSG jogar com o menino Ney? O que vocês acham, molecada? Essa é uma possibilidade aí que a galera está cogitando. Pode entrar aí em qualquer site, em globo.com, está todo mundo comentando. Mano, Suárez no PSG. Vamos falar de mais um jogador brasileiro? Vamos falar de William. O William pode pintar no Barcelona na próxima temporada, molecada. Há uma proposta, há uma sondagem aí sobre o William. Depois que o Neymar saiu, muitas, muitas mudanças no Barcelona. Eles estão procurando um jogador para substituir o Neymar ali do lado esquerdo. Todos sabem que o Messi gosta de jogar ali pela direita. E está faltando um cabeça ali, um motorzinho. Um jogador mais habilidoso para jogar do lado esquerdo ali onde jogava o Neymar para fazer o trio. Mas Suárez saindo. Mas tem muita coisa aí que dá para ser modificada. O que vocês acham, molecada? O William é uma peça fundamental para encaixar ali no Barcelona? Será que ele vai encaixar nesse mecanismo que o Barcelona joga, do jeito que o Barcelona joga? Deixa aí a sua opinião. O William no Barcelona. Outro jogador zaço aqui no FIFA e na vida real, que eu acho que aí nas próximas Copas pode ter uma oportunidade, é o grande Alexandro. Jogador da Juventus. A Juventus que vem reforçando. Pode perder ou já quase perdeu o seu lateral, molecada. Parece que o Manchester United está atrás do grande Alexandro. E a qualquer momento aí pode pintar a bomba que ele já assinou, molecada. Isso mesmo. O grande brasileiro Alexandro pode reforçar a zaga que eu acho que há muito tempo, mas há muito tempo a zaga do Manchester United não é aquela zaga que nós esperamos de um super time. Então, eles estão procurando já reforçar a sua lateral esquerda com o grande Alexandro, brasileiro Alexandro, que joga muito. Podia ter até uma vaguinha aí nessa Copa última que passou, mas tivemos outros laterais. Mas o Alexandro aí, o que vocês acham? É uma boa ele ir lá para o Manchester? Deixa aí nos comentários, molecada. Eu acho uma boa o Alexandro na Liga Inglesa. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de Cavani. Como o Suárez pode chegar, houve uma possibilidade do Cavani voltar para o Nápoles. Isso mesmo, molecada. O Cavani pode estar saindo do PSG e ir jogar no Nápoles. Por isso que esquentou muito aquela história do Suárez, molecada. Porque houve uma proposta do Nápoles para o Cavani e o Cavani pode ir lá jogar com o Di Maria, que está quase certo. Então, o mercado está movimentando demais, molecada. Mas muito movimentado. Eu venho trazendo vídeos aqui para vocês, tentando atualizar vocês das principais contratações, dos principais jogadores. Se vocês querem que a gente continue imitando aí, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para a gente, molecada. Deixa o seu likezinho se você é novo e não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA. Clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo e... Fui, molecada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.